Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Itaú Personalité Mastercard Black um cartão de clientes alta renda, um pouquinho difícil de conseguir mas não vamos falar as táticas aqui para vocês terem o cartão Itaú Personalité Mastercard Black tá certo? Mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda no nosso Facebook, Instagram, se inscrever no canal e também te clicar no sininho assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal tá certo? Então vamos lá falar um pouquinho do Itaú Personalité como que vem ele? Ele vem nesse envelope, tá? aí dentro desse envelope que você vai abrir, ele vem nesse outro, tá? aí você vai abrir aqui dentro, né? vem escrito Personalité pronto para suas próximas experiências e aí nós vamos abrir a caixinha, tá? ó, caixinha e aí vai vir esse material aqui, tá? explicando todas as vantagens do Itaú Personalité vem lá, descubra, né? conheça o Personalité Mastercard Black e comece a desfrutar de novas experiências né? aqui ó aqui ó aqui informando o programa de benefícios do Personalité tá certo? então o Internacional, o Gold, o Platinum Light com conversão simples um ponto a cada dólar gasto, né? sendo que 24 meses para o Internacional e o Gold e 36 meses para o Platinum o Platinum normal e o Black Infinity então o Platinum é para varejo, tá? isso varejo o varejo pode ter também o Black e o Infinity o varejo, um dólar, um ponto e meio para o Platinum e dois pontos para cada dólar gasto o Black e o Infinity 36 meses o tempo de pontos no programa sempre presente o Uniclass Internacional, Gold e Platinum então o Internacional, um ponto 24 meses o Gold, um ponto 24 meses e o Platinum, um ponto e meio a cada dólar gasto 36 meses na validade dos pontos o Personalité Gold, um ponto e meio a cada dólar gasto 24 meses na validade dos pontos, tá? é o Platinum, um ponto e meio, 36 meses de validade Black e Infinity, um ponto é, dois pontos a cada dólar gasto 36 meses a validade o Private Bank, o Gold, um ponto e 24 meses o Platinum, um ponto e meio, 36 meses e o Black e Infinity, dois pontos, 36 meses o Private não tem nenhum benefício diferente do Personalité ou seja, o Personalité seria o top dos top dentro do Itaú com a conversão de pontos e pontos que pode chegar aí no Black e Infinity dois pontos a cada dólar então a gente observa que esse cartão, né? o Black do Personalité dá pra vocês verem? aí, ó muito bonito, por sinal, é um cartão de luxo, né? por sinal, é um cartão de luxo a gente observa aí todo preto, chapiscado, né? é um cartão de luxo status ele se torna um cartão de status, né? e a pontuação está equivalente a um cartão Black quando a gente fala de status a gente fala assim você imagina você abrir uma carteira em um lugar luxuoso você está em um shopping, por exemplo aqui em São Paulo, cidade de Jardim que é um dos shoppings mais caros mais ricos aqui de shopping center de São Paulo e você vai lá fazer uma compra e você vai estar à altura de estar naquele shopping é o fora do Brasil também aí você pega, abre sua carteira e você vai abrir e vai tirar o cartão, né? logicamente pra nós pra vocês que tem esses cartões é status, né? é um status você ter esses cartões, né? então você tirar, por exemplo um personalité Black da carteira o pessoal fala nossa, cartão bonito, preto, né? o Mastercard Black ele é é prateado, na verdade, né? o símbolo do personalité Black então ele é mais bonito é mais trabalhoso o cartão e o personalité que eu vejo por sinal pela pontuação do sempre presente a validade de 36 meses e dois pontos por dólar gasto ele está equivalente aí aos demais cartões Black da altura, né? nós temos Blacks que pagam 2.3 por dólar gasto e a conversão de dólar ser melhor que é o caso da Caixa Econômica Federal ter um Black no personalité vale a pena, Leandro? vale a pena se você tem conta no banco você só tem conta no Itaú e você chegou ao top dos cartões da categoria que no Itaú você tem o Internacional o Gold o Platinum o Black e o Infinity né? então se você chegou a essa categoria você chegou dentro do top de ter um cartão top dentro desse banco que é o personalité que é um cartão de luxo que é um banco de alta renda por sinal muito bom né? você observa que tem investimentos dentro do Itaú personalité pra alta renda muito top como Galileu tem LCI pagando muito bem aqui dentro do personalité pra alta renda você tem crédito imobiliário com taxas reduzidas você tem crédito pessoal com taxa muito boa nós temos alguns inscritos do canal que inclusive comprou o seu imóvel pelo personalité com a taxa muito boa competitiva e com menos burocracia do que pela banco da caixa né? então nesses casos assim vale a pena você ter um belo investimento caso você tenha lá ajuda muito o seu relacionamento e pra conseguir esse cartão agora é muito fácil né? tava muito difícil agora ficou muito fácil né? se você tiver aí um score legal do Itaú considerado bom então dentro do Itaú do personalité você tem que ter um score considerado bom ou ótimo tá? a pontuação dando bom ou ótimo o gerente já pode pedir pra você o cartão mesmo você não tendo investimento nenhum tá? mesmo você não tendo investimento nenhum então você pode ter esse cartão apenas com o seu relacionamento score bom ou ótimo você pode pedir o gerente ele vai fazer o pedido e se for aprovado você recebe o Black Personalité tá? se você quiser ter um Black Múltiplos pode também nós temos casos aqui no canal de amigos e colegas ter o Black Personalité e o Black Múltiplos tá? vale a pena? se você tiver interesse de pagar a anuidade vale a pena né? eu vou te passar a anuidade do Black Personalité agora então anuidade anuidade do cartão Personalité Black 690 né? e você pode parcelar né? anuidade benefícios desse cartão é todos da bandeira Mastercard Black então benefícios na sala VIP de Guarulhos né? você tem acesso na sala VIP de Guarulhos pelo Mastercard Black é... os benefícios da Mastercard Black serviço de viagem concierge é... desconto em hotéis desconto em passagem aéreas dependendo da promoção transferência dos seus pontos sempre presente para companhias parceiras por exemplo transfere do sempre presente por tudo azul aí você ganha o dobro de pontos transfere do sempre presente para o múltiplos e ganha o dobro de pontos então tem que ficar ligado nesses programas que estão com promoção pra que você ganha mais benefícios ainda com esse cartão né? tem meses que você consegue ganhar desconto em algumas cidades turística né? tem também desconto em restaurantes do Mastercard Black aí você tem benefícios ao jantar com mais um acompanhante a bebida sai de graça então tem vários programas dentro do Mastercard Black dentro do sempre presente que vale a pena você continuar tendo esse cartão desde que você seja cliente do Itaupo JNT e não tenha outros cartões black de outros lugares como eu já falei o da Caixa Econômica ele é uma conversão maravilhosa em dólar e você pode escolher a conversão da fatura no dia que você fez a compra ou no fechamento da fatura é o único banco que permite esses dois lados você pode pedir o fechamento da fatura a conversão ou no dia que você fez a compra a conversão então isso é legal né? muito interessante esse da Caixa Econômica já o Personal IT ele também tem esses benefícios que eu falei pra vocês todos aqui além da pontuação e você tem que na verdade ficar ligado aos programas que estão do Personal IT que é o Sem Presente e o Mastercard Black o que tem de benefício que aí o cliente ele acaba tendo vantagens tendo esse cartão a anuidade não é alta perante aos demais Blacks tem Black aí custando R$1.200 que é o caso do Múltiplos né? vale a pena Leandro ter o Mastercard Black vale a pena ter o Itaú Personal IT e o Mastercard Black se você for cliente do Itaú logicamente né? da categoria alta renda porque é um belo de um cartão tá? se torna um belo de um cartão Black da categoria tá certo? a taxa de juros do cartão ela é reduzida devido a ser alta renda né? você pode dizer SACS uso internacional onde você quiser né? renda pra ter esse cartão é a renda do Personal IT ou seja se você tem 10 mil de renda cadastrado no Personal IT né? e você tá na categoria que eu falei bom e ótimo você pode ter o Black então também se torna um dos Black mais fáceis agora né? ou se você não tem o score legal mas tem um investimento lá de 100 mil reais ou 40 mil reais 50 mil reais o gerente pode pedir também pra você tá bom? agora uma coisa de desvantagem que eu não achei legal é você ter um cartão tão bom como esse e não ter um Priority Pass né? você não ter o Priority Pass né? vindo junto com o cartão o Itaú deveria ter esse benefício né? porque ficaria muito legal você receber o Priority Pass junto com o Black seria um dos benefícios muito bons para os seus clientes de alta renda né? receber um Black com o Priority Pass junto com o seu cartão né? aí você fala Leandro mas tem um cartão desse pagar 6 mil reais de anuidade então geralmente quem tem conta em alta renda né? movimenta legal tem investimento não paga a tarifa da conta corrente e também não paga a tarifa do cartão né? a maioria dos alta renda de pessoas de alta renda tem legal dinheiro legalzinho lá negocia anuidade não paga anuidade o gerente não quer perder você o banco não quer perder você né? e poxa o Itaú tem uma bela de uma agência o Itaú tem uma bela de uma agência de alta renda exclusivo para cliente de alta renda você não pega fila você paga é coisa legal mesmo só quem tem sabe o que eu estou falando né? se chegar lá o gerente está vendo um cliente está lá esperando por favor sim? um cafezinho gostoso quentinho saindo de lá da salinha sem estresse nenhum com fila quilométrica apertando a campainha próximo gritando te vendendo capitalização que não vale nada né? é outro tipo de naipe é naipe diferente né? então esse foi o vídeo de hoje referente ao Itaú Personalité Mastercard Black quero mandar um abraço pro meu amigo Davi Brides de Teixeira de Freitas aí na Bahia Davi Brides um grande abraço meu irmão meu amigo aí sempre ligadinho no nosso canal aí Teixeira de Freitas na Bahia tá certo? o pessoal aí de Poços de Caldas Minas Gerais tá sempre ligadinho com a gente também o pessoal de Minas aí um grande abraço pra vocês de Poços de Caldas e Alfenas também tá certo? e o pessoal de Bombinhas Santa Catarina tá sempre ligadinho com a gente também o pessoal de Santa Catarina tá certo? pessoal eu espero que tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau 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 Tchau